Lanche saudável e tope. Comece ralando duas cenouras médias. Unte uma frigideira com um pouquinho de azeite, adicione as cenouras raladas e misture. Adicione sal a gosto e misture novamente. Então tampe e deixe cozinhar por 3 minutos. Depois disso, retire a tampa e a cenoura já estará mais murcha, então reserve para esfriar. Enquanto isso, em uma tigela adicione 2 ovos, uma pitada de sal e pimenta do reino e mexa até homogenizar. Então acrescente a cenoura ralada e misture até ficar nessa consistência. Feito isso, na frigideira adicione um fio de azeite, acrescente a mistura e espalhe bem. Tampe e deixe em fogo baixo por 5 minutos. Depois vire o outro lado e acrescente 50 gramas de queijo mussarela ralado. Agora dobre e deixe mais 2 minutinhos, então estará pronto. Gente, é sério, fica top demais! Se gostaram, nos sigam também no Youtube. Fiquem bem, grande beijo e até a próxima receita!